Faço uma, fumo a bula, não há muito pra fazer Tô na rua, nada muda, mesmo que a conta a crescer Se eu tô numa, ela nua, chega e faz acontecer Faço uma, fumo a bula, nem há muito mais a dizer Faço uma, fumo a bula, não há muito pra fazer Tô na rua, nada muda, mesmo que a conta a crescer E se eu tô numa, ela nua, chega e faz acontecer Faço uma, fumo a bula, nem há muito mais a dizer Oh, eu tô na vinha, em direção à zona, com três malucas num bem 200 mil euros num carro, foi pago com a guita da net Num canto por moda, mas agora é moda, tu manda, mas é o meu cheque Pro que concorda, tu bate umas notas, pra eu bater pé no concerto Eu não ostento, não é falsa fama, então vou-te dar o papo reto Queres uma hora do meu tempo? São 30 mil, não canto por menos Eu tô cá aos anos, quantos vieram? Quantos já foram? Só cristianos, há vedetas, mas o que é que as vedetas se fodam Que eu canto, paga-me as contas, que inventas, vai-te vendendo A tua vida não é o que mostras, mas a minha vida é aquilo que eu vendo Ih, com 30 nas costas, agora sou um visionário Escrevo o que vivo, não escrevo o que gostas Já não há respostas pra otares, tô noutra frequência Uns 10 anos nas tendências, tudo assinado que a nossa alta fonte Tu mete um milhão na minha caneta, madafucka Quero é que se foda, se és tu que falas Quero é que se foda, se és tu que falas Houve um conselho, cuidado com a fome, que agora na zona só se combalas Faço uma, fumo a bula, não há muito pra fazer Tô na rua, nada muda, mesmo com a conta a crescer E se eu tô numa, ela nua, chega e faz acontecer Faço uma, fumo a bula, nem há muito mais a dizer Faço uma, fumo a bula, não há muito pra fazer Tô na rua, nada muda, mesmo com a conta a crescer E se eu tô numa, ela nua, chega e faz acontecer Faço uma, fumo a bula, nem há muito mais a dizer E esta é para os répras de agora, que mesmo na merda só querem paleta Não tenho nada pra comer em casa Cara tapada, não faz-te gangsta Tu asmas pensa, faz e abusa, mas usa a cabeça Vida é confusa, mas vale a sentença É para homens viemos da selva Se a minha glock dispara, só para no Paraná Eu ouvi o Snake, eu sei o que é Canadá Nasci nos anos 90, sou do tempo do chula Tu pula, tu pula, pula já Senhor, minha cota, minha bruna, meu sangue fiel Ninguém me desagarra, o mundo é nosso Nasci com brilho, sou pai, sou filho, sou homem da casa Vida de barão, chamei-me patrão Números não mentem, não gostas, respeita E a minha ostentação, barriga cheia na hora da deita Porque a minha casa era um barracão Ando sozinho, mas tenho uma seita Atrás do meu sonho, cheguei aos 30 E disse velha, tenho a vida feia Faço uma, fumo a bula, não há muito pra fazer Tô na rua, nada muda, mesmo com a conta a crescer E se eu tô numa, ela nua, chega e faz acontecer Faço uma, fumo a bula, nem há muito mais a dizer Faço uma, fumo a bula, não há muito pra fazer Tô na rua, nada muda, mesmo com a conta a crescer E se eu tô numa, ela nua, chega e faz acontecer Faço uma, fumo a bula, nem há muito mais a dizer Faço uma, fumo a bula, nem há muito pra fazer Então, boa noite, meu nome é André Se os teus olhos falam que diga o teu nome, qual é? Sou louco, não minto, perfeito, jamais Eu tenho a carne rasgada no corpo, eu trago sinais Que luto comigo mesmo, ao espelho de mim que temo Focando que não importa, só tenho perdido tempo E então, boa noite, meu nome é André Se os teus olhos falam que diga o teu sonho, qual é? Não é pouco, não minto que eu quero o mundo nos pés Hoje somos adultos e a nossa família cresce Mas, agora vou ser ordinário que essa fama é uma puta E deita-se com toda a gente E sou homem e assumo a culpa Ela quis a minha cara e eu tava na linha da frente Mas, é até que se farta ela diga próximo Por isso o meu tropa rap é negócio Até que me enterrem e me tornam fóssil Dizem que a miúda eu era mais dócil Que alguém me disse bato o pé na porta Prega a tua missa que é a tua missa Viva a tua vida e ajudo a cota E então, boa noite, meu nome é André Se os teus olhos falam que diga o teu medo, qual é? São tanques e eu tendo que a tinta pinta o que é belo Eu tenho medo, medo, a caneta, a mente, ao caderno Que eu sinto medo, ardei no inferno Tenho receio de ter o que eu quero Fiz o meu trabalho sem sorte E mesmo morto o meu nome é eterno E então, boa noite, meu nome é André Já disse quem sou e agora diz-me quem és E então, boa noite, meu nome é André Se os teus olhos falam que diga o teu nome, qual é? E então, boa noite, meu nome é André E então, boa noite, meu nome é André